Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de março, sexta-feira é dia da misericórdia, ainda mais no tempo da quaresma. É um dia todo especial para você rezar a novena aqui no Santuário do Rocio, fazer a sua penitência, jejum. Sabe que sexta-feira é dia de jejum ou, pelo menos, abstinência. Padre, qual que é a diferença entre ambas as coisas? Jejum é você não comer nada, abstinência é você abster-se de algo, por exemplo, a carne. A Igreja Católica ensina que na sexta-feira, de modo especial, não se come carne no tempo da quaresma. Então, eu espero que você esteja fazendo a sua parte penitencial, de renúncia, durante esse tempo especial da quaresma. Muito bem, hoje o tema da sexta-feira, quaresma, tempo de ouvir a voz de Deus. Você tem reservado esse tempo para você, de escutar a palavra, de ler e meditar a palavra, fazer sua reflexão. Como que está sendo isso aí na sua vida, de modo especial, agora, durante essa preparação para a Páscoa. Vamos refletir sobre isso, usando-nos do texto de São Marcos, capítulo 7, versículos de 33 a 35. Olha só. Jesus afastou-se com o homem para fora a multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Esse episódio é muito bonito. É o fato daquele homem que tinha problemas de audição, era surdo, né? E foi levado até Jesus para que ele tocasse e curasse. E a cura aconteceu. Então, para que Jesus cura a audição desse homem? Para que ele possa ouvir tudo, mas principalmente ouvir os ensinamentos de Deus. Nós que temos ouvidos perfeitos, temos feito essa atitude da escuta. Nós vivemos num mundo que fala demais, a gente quer falar, falar sempre, tudo. Mas a gente tem pouco tempo para ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente ouvir a palavra de Deus. Fica essa dica nessa sexta-feira, para você se dedicar mais à leitura, ao silêncio, à oração, à escuta da palavra santa. Muito bem, hoje é dia de cartas de agradecimento. Essas cartas têm feito um bem grandioso na vida de todos nós. Cada vez que a gente ouve uma carta dessa, que a gente lê uma carta dessa, a gente se inspira ainda mais a olhar para Nossa Senhora do Rocio, a imagem peregrina e milagrosa, e confiar que atrás daquela imagem, vem tantas bênçãos que tem reservadas para cada um de nós. Vamos ouvir agora esse testemunho. Carta de agradecimento à Nossa Senhora do Rocio. Minha tia Irene Calegari Fabri se encontrava em um quarto de hospital em Curitiba, para se recuperar de anemia, devido à hemorragia causada por uma úlcera no estômago. Havia perdido muito sangue, por isso não foi possível realizar uma biópsia. Eu e minha família colocamos nas intenções das orações nas missas para a recuperação de sua saúde. Graças à Nossa Senhora do Rocio e às orações de toda a igreja, no dia seguinte ela ficou mais estável, conseguiram realizar os exames necessários. Quando os resultados saíram, o médico afirmou que os exames de sangue deram bons, e ela já apresentou mais força e está andando sozinha. A anemia diminuiu e está sem sangramento, e terá início a dieta pastosa. No dia seguinte, à missa ela teve alta do hospital, e já se encontra em casa, seguindo o tratamento. Agradeço à Nossa Mãezinha e aos irmãos da igreja, que rezaram por minha tia. Uma devota agradecida. Muito obrigado por esse testemunho bonito, que Deus abençoe a pessoa, abençoe você. E você também que me vê, pode escrever o seu testemunho, a sua cartinha e mandar para a gente, por WhatsApp, por e-mail, deixa aqui na secretaria, enfim, de várias formas. Inclusive, quero convidar você, porque lá no nosso portal, santuariadorossil.com, tem muitas informações sobre a história do santuário, tem também relatos bonitos lá. Visita lá, que você vai gostar muito. Hoje, sexta-feira, é dia de novena, às seis da manhã, transmitida ao vivo pela TV Evangelizar. Três da tarde, presencial aqui no santuário, e sete da noite, também presencial aqui no santuário. Hoje, quero celebrar com os aniversariantes, que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rossio. Eu primeiro agradecer a todo mundo que faz parte dessa campanha. E se você não faz ainda, é muito simples, é só você mandar um WhatsApp para esse número que a gente vai entrar em contato com você. Aniversariante de hoje, sexta-feira, Stanislava Demec, de Colombo, Paraná, Douglas Schelles, Curitiba, capital dos paranaenses, Fernanda Rodrigues, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Bruno Renato de Lourenço, nosso Bruno, da liturgia aqui do Santo Ásia, João Alves Salles e Reinaldo Vagnoni, todos aqui de Paranaguá. Parabéns a todos. Amanhã é sábado, nós não temos o Diário do Rossio, dia 11, mas temos aniversariantes, temos três pessoas amanhã. O Genésio Eduardo Pontes e Zélia de Almeida, que são aqui de Paranaguá. E temos também Orlanda Alves, que é de Campo Largo, aqui também no Paraná. No domingo, dia 12, não temos o Diário do Rossio, mas temos aniversariantes. Vamos lá então, desejar parabéns para Daniele Fujita, Julian Alexis Aguirre e Talita Marques, todos aqui de Paranaguá. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Quero lembrar também a você, que no domingo, às nove da manhã, a gente se encontra de novo, ao vivo, aqui na missa transmitida, a Missa dos Romeiros, transmitida ao vivo aqui do nosso santuário. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a benção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção da água em sua vida é muito importante, não somente para você, mas para todos aqueles que convivem com você, inclusive para a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.